O que é o Dr. Elano Freitas? Obrigado aqui por sua gentileza, queria te perguntar o seguinte, é possível a gente, nós estamos retalhando os assuntos todos em relação ao próximo governo, a transição que está sendo liderada pelo Alckmin, economia, trabalhismo, saúde, etc. E nós queremos te ouvir então em relação a essa reforma trabalhista. É possível a gente olhar para onde vai no próximo governo a reforma trabalhista que, salvo engano, começou no governo Temer? Olha, eu acho que é possível sim Heródoto, veja bem, o presidente Lula na verdade havia prometido revogar a reforma, porém ele tem recebido apoio de uma frente tão ampla durante a campanha com políticos, empresários que foram a favor da reforma trabalhista. Ele agora terá que, talvez, não pensar em não revogar a medida e sim fazer alguns ajustes. Os principais ajustes pensados até o momento estão em três linhas, basicamente, em três dimensões. Primeiro, diz respeito àquele regime de trabalho intermitente, né? Aquilo foi criado, sobretudo, para atender os setores de turismo, de eventos, coisas dessa natureza, que contratam de forma esporádica o trabalhador por um período de tempo até que a atividade cai em baixa e, então, o empregado acaba sendo desempregado outra vez, né? Esse tipo de regime, o PT vai querer transformar num regime que seja válido apenas para setores específicos, como esses que acabei de citar. Esse é o primeiro ponto aí que está em jogo. O segundo ponto é aquela ultratividade das normas coletivas. O que é a ultratividade, né? É aquilo que acontece quando a lei foi revogada e é aplicada em casos que ocorreram na época em que a legislação ainda não estava em vigor. Então, ela tem um efeito retroativo que é muito cruel, porque existem casos em que esse trabalhador já havia adquirido direitos, né? E isso é muito ruim, porque ele acaba sendo prejudicado nesses direitos que já haviam sido alcançados e perde esses direitos de uma maneira que eu também considero injusta. Então, nós temos que terminar com essa lógica que preside essas relações de forma tão cruel. Por fim, é o acordo direto entre patrão e empregado, que previa acordos assinados entre as duas partes, sem o envolvimento do sindicato. O acordo direto foi muito criticado na ocasião pelos movimentos sindicais, até porque enfraquecia muito a posição dos sindicatos nas negociações coletivas. E, por isso, era, segundo o sindicato, muito prejudicial ao trabalhador. A revisão desse ponto vai resgatar a necessidade do aval do sindicato quando o empregador quiser mudar a regra ou o acordo com os trabalhadores. A volta da participação do sindicato fortalece a negociação, sem dúvida nenhuma, porque o sindicato tem um peso muito maior que o indivíduo apenas, é, apenas um trabalhador, né? E também transforma os acordos coletivos como mais substanciais do que os acordos individuais. Eu acho que esses três pontos o governo vai tentar mudar na reforma trabalhista e acho que isso não compromete a reforma de forma nenhuma. Eu acho que traz até algum aperfeiçoamento às regras vigentes nesse momento. Professor Celso Grise, para que essas mudanças sejam efetivadas, há necessidade da aprovação no Congresso Nacional? Olha, eu acho que sim, porque não haveria como o Congresso que aprovou a reforma, né? Deixar que ela evolua agora em função de medidas provisórias ou de algum outro instrumento jurídico que o mantenha alheio a esse processo. Eu acho que sim, que isso deve passar pelo Congresso Nacional e também não vejo dificuldades em obter esse apoio do Congresso para esse tipo de ajuste, que eu acho até um aperfeiçoamento. Professor Celso Grise, entre os pontos, o primeiro ponto que você explicou tão bem aqui para a gente, disse que o chamado trabalho temporário, então, seria restrito se houver essa mudança para determinadas atividades. Mas com isso, não vai diminuir a oferta do chamado trabalho temporário para outras atividades? Esse é o grande tema, né? Quando se fez a reforma trabalhista, quando se pensou nisso, se pensou em se fazer uma simplificação das regras para poder exatamente estimular o empregador a fazer ofertas de emprego mais abundantes e mais frequentes para que a taxa de desemprego fosse reduzida. Entretanto, eu acho que se esse negócio ficar limitado apenas aos grandes setores que contratam de maneira temporária, ou intermitente, o trabalhador, isso não trará uma restrição muito grande à oferta de trabalho. Porque esses setores estarão preservados e vão poder continuar contratando. O difícil seria se isso se estendesse de uma maneira generalizada para qualquer setor. Aí eu acho que poderia prejudicar, sim. Perfeito. Professor, algumas dessas mudanças alteram mesmo aquela antiga consolidação das leis do trabalho que vem desde 1946, na época da ditadura do Vargas? Bom, na verdade, você sabe que essa legislação acabou dando às relações trabalhistas aquilo que a gente chama de uma certa precedência ao que foi negociado sobre aquilo que estava legislado. Então, você podia fazer alguns acordos que até pudessem, vamos dizer, ignorar alguns aspectos legais das relações trabalhistas. Eu acho que isso não se vai mexer. Eu acho que nesse ponto é que a coisa ficaria perigosa, porque você impedindo os acordos individuais, você acabaria restringindo a oferta de emprego. Acho também a CLT, nesses pontos, excessivamente paternalista, porque transforma o trabalhador em alguém que não teria o exercício da sua vontade, ou seja, ele negaria o aspecto contratualista do direito. Não se pode contratar livremente porque nós vamos dizer o que pode e o que não pode. Eu acho que a lei trabalhista, a CLT, naquele momento, houve uma exacerbação em função dos aspectos políticos e sociais da ocasião. Professor Celso Grise, professor, muito obrigado por sua gentileza, muito obrigado por atender aqui a Nova Brasil. Obrigado. Fiquei muito feliz em estar com você e estar participando aí com o seu público dessa discussão. Um grande abraço, Heródoto. Muito obrigado. Professor Celso Grise, economista e professor da Afer, USP, conversando conosco. Nós estamos fatiando os assuntos aqui para a gente poder entender. Aliás, ele citou, inclusive, a questão sindical. Uma das futuras participações aqui a gente vai trazer também sobre a questão sindical. Vamos colocar o nosso mapinha aqui para que a gente possa ir entendendo. Então, assim, fatiado, a gente vai aos poucos entendendo e, como sempre, você formando.